Aqui, eu tô achando a mistura de materiais super interessantes. Esses tijolos já eram usados? Esses tijolos, o meu marido ganhou, ele é construtor e ele fez uma demolição. A pessoa não queria. Passa pra gente. É, não. Tô vendo que a cor deles, você vê que tá uma coisa assim, que já tem uma história aí pra contar. É, é. Vieram e ficaram assim, tocados. Foram só recolocados no lugar. Gente, eu acho muito interessante também chamar atenção aqui, que a casa toda, tá toda móvel. Com exceção da bancada da cozinha, que não tem jeito. Eu levanto muito essa bandeira, sabe Janina, de móvel, porque eu acho que assim, estão abolindo os móveis da vida da gente. Aqueles... É tudo fixo. Fixo. Ah, entendi. E eu acho que móvel te dá a possibilidade, por exemplo, amanhã você vai fazer alguma coisa, você tira isso daqui, põe lá pra fora. Presta atenção no nome. Móvel? Móvel. Pois é, mas hoje ele é fixo. Você entra numa casa... O móvel não é móvel mais. Não. Você entra numa casa que praticamente, como você falou que você mudou muito, não tem nada pra você levar, minha filha. Você tem que... É. Você leva sua malinha embora, porque o resto tá todo afixado. E quando ela fala que qualquer pessoa pode estar bem instalada, pelo menos com carinho e com delicadeza, a ideia do programa, Janina, é exatamente mostrar, conversar com você, conversar com o outro, pra ver as possibilidades que existem. Perfeito. E saber que não é só um caminho pra se fazer uma casa, né? Que não é só aquela marca registrada, que é aquela coisa clichê, vamos dizer assim, né? Que o universo tá aí. E você pode fazer a sua com a sua cara, o outro com a cara dele e com muitas possibilidades. E você pode fazer a sua cara, o outro com a cara dele e com muitas possibilidades que existem.